Pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula Nassil, para que Nossa Senhora Aparecida o abençoe, a liberdade de esforça e se faça a verdadeira justiça, para que, quanto antes, ele possa estar entre nós, construindo com o nosso povo um projeto de país que semeie a justiça e a fraternidade, desejo-nos ao Senhor. E a liberdade de esforça e semeie a justiça, para que, quanto antes, ele possa estar entre nós,